Queridos irmãos presbíteros, diáconos, religiosos e religiosas, seminaristas, lideranças pastorais, ministros, queridos irmãos e irmãs do batismo de Jesus, repitam comigo, Eucaristia, após a consagração, não é mais pão, é corpo real do Senhor, não é mais vinho, é sangue verdadeiro do Senhor, é sangue verdadeiro do Senhor, eu creio, meus irmãos, minhas irmãs, as leituras bíblicas nos conduziram a compreender esta aliança maravilhosa de amor preparada no Antigo Testamento e concretizada definitivamente no sacrifício redentor da cruz, que se perpetua através da celebração da Santíssima Eucaristia, memorial e realidade que atualiza a presença do sacrifício redentor, é altar do sacrifício, em primeiríssimo lugar, esse sacrifício que nos resgata, que nos liberta, que nos santifica, que nos purifica e por isso mesmo pode ser e é ceia da fraternidade, a refeição da vida. Diante da Eucaristia, o Senhor Jesus que ali está e nos envolve e nos abraça e nos acolhe, nos propõe com muita firmeza, três nãos e três sims. O primeiro não, quem participa da Eucaristia tem que dizer não a uma atitude desinteressada do próximo, fechada no egoísmo da sua individualidade, trancada no seu pequeno mundo, desligada dos acontecimentos, insensível, diante da dor humana, numa atitude de profundo egoísmo e tem que dizer sim a uma vida aberta para a comunhão fraterna, para a preocupação mútua, para a capacidade de sair de si e acolher e ajudar e amparar e animar e encorajar o irmão caído, sair do seu mundo para descobrir a maravilhosa verdade da comunhão fraterna. O segundo não, a quem participa da Eucaristia, Jesus pede um não ao espírito de divisão, ao espírito de grupinhos que se separam de interesses pequenos, egoístas também partindo a beleza da fraternidade, fraturando e negando o amor e tem que dizer um sim cada dia mais forte a esse compromisso de construir a comunhão. o demônio, o demônio quer dividir, Jesus nos manda unir, todo mundo comigo, Senhor Jesus, vossa igreja é comunhão, é unidade, eu creio. Meus irmãos, e o terceiro sim, o terceiro não, deve ser dito por quem se compromete com a Eucaristia, aquela mentalidade saudosista de olhar para o passado e por isso mesmo se trava, fica encolhido no seu canto, acha que tudo é muito complicado hoje, não tem coragem de assumir a realidade que Deus põe na nossa frente para libertá-la, para orientá-la e tem que dizer um sim, muito comprometido com o ardor missionário de enfrentar os novos desafios humildemente conduzidos pelo Espírito Santo através da igreja sem arrogância no coração, para fazer exatamente se abrir diante do mundo os caminhos da verdade de Jesus Cristo. é esse sim maravilhoso que constitui o missionário eucarístico. E meus irmãos, a beleza dessa Eucaristia nessa tríplice dimensão é que dá a credibilidade da igreja de Jesus Cristo. Nós sabemos que o demônio está sacudindo esta igreja, sabemos que ele está dando pontapés violentos nessa igreja porque ele quer que ela fracasse, mas a igreja da Eucaristia e de Jesus não fracassa nunca. Amém! 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 medo, está na moda questionar e criticar o magistério de Pedro, hoje Pedro XVI, está na moda entrar em muitos espaços católicos, esse espírito venenoso da discordância, desobediente e até mesmo crítica, mas nós verdadeiros católicos não podemos aceitar essa moda, vamos dizer ao Senhor Jesus que a igreja dele em Niterói quer ser fiel em todas as paróquias, em todas as comunidades, em todas as famílias, obediente e fiel às diretrizes da igreja que norteiam o nosso caminho, às diretrizes da igreja que nos fazem celebrar com esplendor e piedade a Santíssima Eucaristia que não é propriedade de nenhum de nós para fazê-la da maneira como queremos, mas ela é da igreja e nos é apresentada para ser celebrada dignamente, essa Eucaristia que nos dá a força de olhar os problemas de hoje com a coragem da fé, o católico não pode ser um impulito, desanimado, omício, ele tem que ser um valente, uma valente guerreira, um valente missionário na linha de frente em nome de Jesus, porque não está sozinho, somos todos juntos, um sozinho fracassa, a força da união vence e a Eucaristia é esta união, nós a celebramos para isto, para que se arrebente no nosso coração os muros do egoísmo acomodado e Jesus triunfe e nos una cada dia mais pelas ruas e estradas da vida, seneando o mundo que ele quer, que é o mundo da verdade que salva, que liberta, que não ilude, que é o mundo que não está submisso a ideias humanas, mas que proclama o triunfo da verdade que é o Senhor Jesus, caminho, verdade e vida, por isso, ao renovarmos agora o nosso ato de fé, façam-no com a alma, façam-no com o coração, genuflexo diante do Senhor, como igreja dele, em comunhão profunda com o Bispo de Roma, em comunhão profunda com todas as dioceses do mundo, em comunhão profunda com a igreja expressão da unidade visível, salvífica no meio do dos homens, para que o mundo novo aconteça como Jesus Cristo quer, amém!